Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a dica de hoje é como você pode mudar o tema do seu Reft para ele virar um AutoCAD. Como é amigo. Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem deixar o Reft de vocês com a aparência de mais AutoCAD. Para aquela galera nostálgica, aquela galera que não se desapega do AutoCAD, quer ter aquela interface escura do AutoCAD a todo custo. Então, é o seguinte, para fazer isso você vai vir aqui em arquivo, você vai vir aqui em opções, tá? E agora você vai vir aqui em cores, ok? Então, basicamente o que você faz é, você vem aqui, coloca escuro e clica em ok. Quando você faz isso, agora o seu Reft está parecendo um belo de um AutoCAD, beleza? Mas não só isso pessoal, você pode fazer mais coisa aqui, você pode personalizar mais. Então, olha o que você pode fazer aqui, por exemplo, se você vir aqui de novo, em cores e tal, olha o que você pode fazer aqui. Você pode personalizar, tá? Vim aqui, vamos deixar no escuro e vamos mudar aqui, por exemplo, vamos colocar isso aqui, vamos colocar, sei lá, um vermelhozão, tá? Dá um ok. Olha só o que aconteceu, você pode mudar do jeito que você quiser e ficou um negócio meio alvirubro aqui, tá? Tem o preto aqui para deixar um tricolor. Mas, enfim, você pode personalizar de diversas formas aqui as cores do seu plano de fundo aqui, tá? Então, por exemplo, você pode deixar aqui no claro, tá? Mas o plano de fundo você pode deixar aqui no preto, beleza? Ou pelo menos chegando aqui perto, tá? Deixar aqui um cinza escuro. Ó, e aí, aqui fica branco e aqui pode ficar um plano de fundo mais escuro. Então, você tem essas possibilidades aqui para personalizar a sua interface aqui do Heft. Gostou da dica? Foi uma dica mais express aqui. Se você gostou, já dá um like, compartilha aí com seu amigo, seu colega de trabalho que ainda está saudoso lá pelo AutoCAD. E mostra aqui para ele que até isso você pode deixar o Heft parecido. Beleza, pessoal? Então é isso, mais uma dica. Valeu, falou, tamo junto. Tchau, tchau.